Uma imensidão de biodiversidade, diferentes espécies da fauna e da flora, essenciais para a conservação do solo e da água. Assim, são as florestas, que também armazenam grandes quantidades de carbono que contribuem para a estabilidade do clima no planeta. E as mudanças climáticas se tornaram, sim, uma preocupação mundial. E com isso, o mundo também está de olho no Brasil e nas ações de preservação da maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. E o Brasil tem uma meta ousada para atingir. Desmatamento zero até 2030. Nós temos um compromisso assumido por conta e risco nosso, de que até 2030 a gente vai anunciar o mundo desmatamento zero nesse país. Para isso, reforço na fiscalização. Forças Armadas, Polícia Federal e IBAMA ampliam a atuação em locais com maiores índices de desmatamento. A ordem é tolerância zero. É combater grilagem de terras, desmatamento ilegal, extração ilegal de madeira, garimpo. Nós vamos colocar a fiscalização na rua. Meio ambiente também se torna ação transversal no governo, envolvendo todos os ministérios. E uma das linhas de atuação é a regularização de terras e incentivos a pequenos produtores locais. A gente precisa do que? A gente precisa de assistência técnica, extensão rural, crédito, políticas como acesso a mercados, como a merenda escolar, o PAA. Então a nossa atribuição é justamente oferecer essas políticas que visem uma atividade produtiva para a agricultura familiar, geração de renda, que possa conciliar essa geração de renda com a preservação dos recursos naturais. Os municípios que fazem parte da região também foram chamados para a tarefa de combater o desmatamento. Em abril deste ano, o governo lançou o programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia, com investimentos de 730 milhões de reais para promover o desenvolvimento sustentável dessas cidades. O foco desse programa agora é exatamente reverter a curva de desmatamento e chegar no desmatamento zero, que é o que o presidente Lula colocou como meta para nós. Esses municípios respondem por 80% dos desmatamentos. Então o foco agora, nesse momento, são esses municípios. Nós estamos abrindo a cortina e está começando o espetáculo do cumprimento da nossa tarefa de que a gente vai cuidar da Amazônia como se ela fosse a coisa mais importante existente no planeta Terra, porque cuidar da Amazônia significa cuidar da vida, significa cuidar dos nossos indígenas, dos nossos pescadores, dos nossos seringueiros, das pessoas que vivem dali. A proteção dos povos indígenas está ligada à proteção das florestas. Nas terras indígenas, foi registrada uma queda do desmatamento de mais de 27% em 2023, em comparação com o ano anterior. Em menos de um ano e meio, o governo já homologou 10 novas terras indígenas. A nossa política também, presidente Lula, já voltou a proteger as terras indígenas por meio das demarcações, de ações de desintrusão e proteção dos territórios. E é nesse sentido que precisamos seguir atuando, porque nós, povos indígenas, somos as guardiões da Amazônia, porque somos a própria Amazônia. Mas enquanto o relatório anual do desmatamento no Brasil do ano passado mostra queda do desmatamento na Amazônia e na Mata Atlântica, outros biomas foram na direção contrária e tiveram aumento na derrubada de árvores. É o caso do Cerrado, que teve elevação de 67,7%. Por isso, há planos de combate ao desmatamento para todos os biomas. Eu não me canso de repetir, é que o homem legisla, mas a natureza não assimila. E essa redução de vazão do rio, abaixo do lençol freático, retardo no regime de chuvas, é uma demonstração de que a natureza não está assimilando o desmatamento desenfreado que está acontecendo no Cerrado, anulando inclusive os esforços que foram feitos na Amazônia. Outra ação em direção ao desmatamento zero até 2030 foi a retomada do Fundo Clima. Para este ano, estão garantidos pelo menos 10 bilhões e 400 milhões de reais com a emissão de títulos verdes pelo governo federal. A floresta não é um vazio a ser ocupado, nenhum tesouro a ser saqueado. É um canteiro de possibilidades que precisa ser cultivado. Sem ela, a América do Sul, que conhecemos, não existiria. Dela depende o regime de chuvas que sustenta a vida e mantém a maior parte das nossas atividades econômicas. A floresta nos une.